E aí Não é todo mundo até agora Nem? Todo mundo não Não Falta muita gente fazendo a aula Já não se tem com medo mais Já começou a ficar com as peitas Asas mesmo Aí está Estão empurrando o pé também Que fruto aí Ai 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 Pá Vai ocorrendo um tiro que você vai dar Mas eu vou De novo Tem certeza? Tem certeza? Se trepou na pedra A gente vai tomar com o pé Comer o choque Não comer a pedra do choque Eu Maple Coisas Não Tiesinho Não Ainda não Vamos lá Opa Parabéns Coisas Coisas Comer 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 Música Música Obrigado.